Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Para afastar Zeynep de Alil, Alper diz que há algo muito diferente entre Alil e Berna, e que eles eram assim anos atrás. Zeynep, sou apenas assistente de Alil Bey. Ele diz que isso não me diz respeito. Enquanto isso, Berna e Alil estão no jardim. Berna pergunta quem é Zeynep e como ela se tornou sua assistente. Alil não quer contar, mas Berna insiste. Alil começa a explicar. Almeiras Llanel, pai de Zeynep, tínhamos uma parceria comercial com ele antes de morrer. Quando as coisas não saíram como ele a queria, ele teve que entregar tudo para mim. Ele diz que Zeynep e sua família continuaram morando aqui. Berna diz, vamos, deve ser muito difícil viver como refugiado em sua própria casa, sinto muito. Então ele pergunta, foi por isso que você nomeou Zeynep sua assistente, por pena dela? Alil, claro que não. Zeynep é uma garota muito diferente. Ele é um engenheiro agrônomo muito bom. Ele conhece muito bem o meio ambiente. Antes de eu assumir o negócio do pai dele, ele já administrava o negócio. Ele é muito disciplinado, como dissemos. Então se há algo que ele não gosta, ele nunca mede palavras para o que acha certo. Ele pode até me desafiar, diz ele, pelo que acha certo. Zeynep também os vê neste momento. O pé de Berna pousa num pequeno buraco. Berna finge cair e segura o braço de Alil. Zeynep fica com ciúmes. Veja os números. Ele também finge cair. Ok, estou caindo também, mas estou caindo mesmo. Faça o que fizerem, o que quer que me digam e vão embora. Ao tentar ir, ele tropeça. Ele fica com raiva de si mesmo. Tenha cuidado, Zeynep, ele diz para si mesmo. Então Zeynep vai até a mãe. Sua mãe é atenciosa. Zeynep pergunta o que aconteceu. Selma diz como está. Estou preocupada com sua irmã. Zeynep, minha mãe e minha irmã estão muito bem, até muito felizes. Ele diz porque você não se pergunta. Zeynep diz que não quer falar comigo. Zeynep diz. Você não deveria estar feliz pela minha irmã e ficar feliz também. Mãe, ela está muito feliz com Zeynep. Ele não é egoísta como Friash. Ele faz minha irmã sorrir. Você deveria estar feliz por ele. Alper está em seu quarto e diz. Tenho que usar Berna contra Zeynep. Mas como? Enquanto ele pensava, uma ideia de repente lhe veio à mente. Ele liga para um conhecido para ajustar as fotos de Alil e Berna. Alil mostra a Berna sua coleção de facas. Berna diz que eles são muito bonitos. Alil diz que você é a única pessoa que não acha estranha essa coleção. Berna, eu conheço você e sei o quanto isso é importante para seu pai. Jamais esquecerei os momentos que passamos com você. Ele diz, mesmo que um dia minha memória seja apagada, sentirei em meu coração o que vivenciamos com você. Enquanto isso, Zeynep houve a conversa. Berna percebe Zeynep. Ele liga para Zeynep. Zeynep entra. Deixe-me ir, você tem coisas para conversar. Ele lhe pergunta se há algo que você deseja. Berna diz, vou pegar um chá, que seja forte. Alil diz que este não é seu dever, seu dever é estar comigo. Zeynep diz não, pode conversar em paz, eu o trago e vem embora. Alil vai atrás de Zeynep. Ele lhe pergunta porque você foi? Zeynep, pensei que você pudesse falar com seu amigo. Ele lhe diz que te deixei sozinho. Alil diz que não tenho nada a esconder de você. Zeynep, ela é sua amiga, eu sou sua assistente. Não sei nada sobre você, você nem mencionou seu passado. Ele lhe diz, derrubamos as paredes entre nós. Tudo bem, mas ainda não sei nada sobre você. Ele lhe diz, deixe-me trazer o chá forte da senhora Berna. Alil leva o chá para Azul e diz que seu dever é ficar comigo, nada mais. Zeynep diz tudo bem, vou contar para Azul. Então todos estão no corredor. Enquanto Zeynep conta a Berna algo sobre trabalho, Berna diz de repente, não entendo nada porque estou com muita fome. Alil diz que você não aguenta a fome e pergunta a Canaam, como está a comida, está pronta. Canaam diz pronto. Todo mundo se levanta. Zeynep diz para me deixar ir, trabalharemos depois do jantar. Alil não deixa Zeynep. Alper diz, meu lado esquerdo está vazio. Zeynep, você pode sentar. Alil fica com raiva. Terminada a refeição, Berna diz, devo ir para o hotel, vamos trabalhar amanhã, estou cansada. Alil diz que é claro que isso vai acontecer. Zeynep pergunta a Alil, continuaremos trabalhando, certo? Alil diz, claro. Songul imediatamente se envolve no incidente. Berna diz, não vamos fazer você dormir em quartos frios de hotel. O semil vai pegar sua mala, não é Alil? Alil diz, claro. Depois do jantar, todos vão para seus quartos. Depois de um tempo, Zeynep chega à sala. Alper está lá. Olhei para o senhor Alil e para a senhora Berna. Ele diz, íamos trabalhar. Alper mostra o jardim. Eles estão à beira da piscina. Eles são assim. Quando os dois se juntam, esquecem tudo. Uma vez estávamos todos saindo de férias juntos. Estamos esperando por isso. Berna postou uma foto. Ele diz que foram sozinhos e encontra a foto em seu celular e mostra. Zeynep olha para a foto e depois para eles. Zeynep cai no truque de Alper. Vamos ver como Alil resolverá esta situação. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.